Então galera, deixar um recado aí com a família aí, um abraço aí para todo mundo, que a gente não tivesse que encontrar em você aí, um abraço, muito obrigado, tudo bom, se o papai não ia visitar vocês aí, tenha bastante alegria em 2024, o país supere toda essa crise, a dificuldade, então, tem tudo certo para a gente no ano que vem, agradeço aí todo mundo, dar um abraço nas crianças, nos parentes, na família, nos vovôs, então é isso aí, muito obrigado, agradeço aí todo mundo, pessoal da internet, administração aqui do shopping, agradeço aí o pessoal que deu todo esse apoio, a galera que trouxe aí o material para divulgar aqui, os artistas aí que trabalham com a gente, muito obrigado do YouTube no mundo, que gosta da gente, então é isso aí, nossa mensagem aí lá para o Desenho Shopping é para toda a família, para todo mundo se divertir nessa época do ano aí, evitar usar droga, ficar muito embriaco, né, não beber muito, então aproveita esse momento aí para refletir o que aconteceu no ano, que foi bom, que não foi bom, meu, a gente deixa para trás e vamos seguir embora, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, boas festas, tudo de bom, tchau, até a próxima, boa aí, feliz 2024, é isso aí.